Hi guys, this is teacher Luana, esse é o Minuto Fluência e hoje eu vou passar pra vocês algumas expressões idiomáticas no inglês que tem o mesmo significado em português, mas a gente fala de forma diferente. Tudo isso em um minuto só, será que eu vou conseguir? So, first idioma, primeiro idioma aqui em inglês. She's trying to steal my thunder. Então, quando alguém está tentando se aparecer mais do que você, alguém está tentando roubar a sua luz, a gente fala Steal my thunder. Próximo, segundo, aquele que a gente fala a malha que vem pra bem no inglês fica A blessing in disguise. Então, a gente fala que alguma coisa is a blessing in disguise. Oh, that was a blessing in disguise. Aquilo foi um mal que veio pro bem, por exemplo. Three, I go out once in a blue moon. Então, quando você quer falar que alguma coisa quase nunca acontece, alguma coisa muito rara, você fala que acontece Once in a blue moon. Próximo, break a leg. Quando você deseja que alguém arrase em alguma coisa, boa sorte, arrasa, you say break a leg. Próximo, it costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg. Nada mais é que custou o olho da cara. Custa o olho da cara. E é isso aí, pessoal. Eu consegui. E se vocês curtiram o vídeo, deixa um like pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. See you next time. Bye, bye.